Tirem as crianças e os fanáticos em Barbie da sala, porque vai rolar gritaria. E assim você vai cantar enfim uma canção pra mim. Estamos entrando no universo da boneca mais famosa do mundo. E é bem na casa do Richard, em Anápolis. Ele é dono da maior coleção de bonecas e brinquedos dos filmes da Barbie da América Latina. A Barbie já lançou mais de 40 filmes desde os anos 2000. E eu concentrei na parte dos filmes porque é uma coisa muito nostálgica. Sempre assisti, passando na TV antigamente, Barbie Rapunzel, Barbie Quebra-Nós, Barbie Lago dos Cisnes. E essa é uma maneira de reviver esses filmes que são tão mágicos, trazendo de volta os brinquedos. E todos os filmes também fazem parte do acervo. Ele guarda cada um com muito zelo. Da coleção de Barbies, a única que falta é a Clara, do filme Quebra-Nós. Primeira Barbie do primeiro filme da Barbie, né? Eu ainda não tenho ela porque ainda não achei um estado legal na caixa. Porque essa é especial pra mim, então quero ter ela bem bonitinha. E até agora eu não achei. Há mais de cinco anos colecionando bonecas, Richard conta com um acervo que ultrapassa 250 exemplares. É Barbie, torre, castelo, carros, casa, tudo quanto é item dentro do quarto dele. Daqui a pouco elas vão me tirar do meu quarto, mas eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, então pra mim tudo bem. Uma das bonecas mais raras que ele tem é a Odete, do Lago dos Cisnes. Chega a custar 2 mil reais no mercado. Ele faz uma espécie de garimpo na internet pra encontrar as coleções. A maioria são bonecas usadas, né? Porque são bonecas de mais de 15, 20 anos, por exemplo. Então é muito difícil você achar nova, lacrada. E quando acha, o valor aumenta mais ainda. No mercado, desde 1959, as bonecas Barbie marcaram a infância de muitas crianças. Inclusive a minha. A foto tá aí pra comprovar. Eu criança com a minha mini coleção. E o barato é ir descobrindo as possibilidades de cada boneca. Essa daqui, por exemplo, por meio de um sensor, repete os nossos movimentos. Movimentos de balé, que eu não faço há uns 29 anos. Desde quando eu conheço gente, eu assisto Barbie, sempre gostei e nunca pude, né? Porque a gente vive num país que é muito preconceituoso. Então eu sempre tive na minha mente. Quando eu crescer também, eu quero ser todas as Barbies de todos os filmes. A coleção de bonecas do Richard quebra preconceitos. E mostra que brinquedos ou desenhos não estão ligados a gênero. Todos podem brincar com o que quiser. Eu acho que isso aí já não tem nada a ver. Até porque a Barbie em si, ela mostra muitas outras coisas. Além de ser só uma boneca Barbie, por exemplo. Nos filmes dela, ela traz educação, traz amor ao próximo. Traz muitos conceitos que a sociedade tá precisando. A coleção já conta com bonecas negras e plussais. Evidenciando a diversidade. Richard conta que a paixão ganhou as redes sociais e ele ganhou até um prêmio. Agora vem cá. Como que controla primos e outras crianças nesse ambiente? A placa na porta já dá o recado. Quando a criança chega, eu deixo ela ver, tudo de bom, é claro. Eu dou alguma Barbie mais simples pra ela brincar, pra não ficar aquela vontade, né? Mas eu fico bastante em olho porque elas gostam das coisas pequenininhas. Então é um perigo que bota na boca, por exemplo. Mas é isso, elas ficam loucas, elas não querem sair, elas choram, elas gritam. Algumas já tentou levar, escondido? Já, já peguei. Já tava indo embora no bolso. Um pratinho da Barbie. Se você se encantou por esse mundo de colecionador, fica ligado. Richard tem algumas dicas. Você tem que ficar pesquisando todo dia. Você tem que fazer por prazer, por amor, por paixão. Você tem que saber que vai ter um cuidado. Não é só ter a boneca ali. Você vai ter que mensalmente limpar, arrumar as prateleiras, arrumar ela. Ver como é que tá o estado dela. Mas eu acho que a pessoa, sim, ela tem que começar a colecionar e começar das que ela mais gosta.